e esse vídeo vai te mostrar cinco etapas que eu uso para fazer a clonagem de páginas de vendas com super links eu vou te mostrar o passo a passo aqui na tela do computador o que que eu faço antes de clonar a página o que que eu faço durante a criação da campanha quando eu vou criar a campanha com essa página clonada e o que que eu faço depois de a campanha já está aprovada beleza então são cinco truques cinco macetes que vão te ajudar a evitar site comprometido vai te ajudar a não ter reprovação de anúncio nas campanhas e também você vai poder marcar o seu cookie de afilhado tranquilamente se você seguir os passos que eu vou te dar aqui nesse vídeo Beleza então sem enrolação vamos direto aqui para a tela do computador o que eu preparei aqui para você o seguinte antes a gente fazer a clonagem de página é importante a gente ver se a página do produtor tem algum tipo de vírus algum software malicioso porque a gente vai copiar o código né com super links a gente vai copiar o código da página do produtor ou seja o HTML tudo que tá na página dele e vai trazer para o nosso domínio então se o domínio do produtor tá infectado tem algum tipo de vírus no domínio dele quando você for subir sua campanha lá no Google Ads como a gente fez a clonagem então desse código para nós para o nosso domínio o seu domínio pode ser acusado lá como um site fraudulento então você pode sofrer problemas com site comprometido ou software malicioso tá só que para a gente evitar isso tem como você fazer uma verificação antes eu vou deixar as ferramentas gratuitas que você pode pegar o RL do produtor jogar lá e analisar se tem vírus tá que que você vai fazer então vou acessar aqui ó por exemplo eu tô aqui na página da Hotmart eu sou afiliado aqui do produto do Augusto Cury né você vai aqui ó tem a página de vendas você vai acessar a primeira coisa que você vai fazer é acessar o link da página de vendas e aí você vai pegar a URL dessa página de vendas essa referência aqui até que essa referência não faz muita diferença mas você vai pegar aqui a URL o link da página de vendas e você vai colar nesses links que eu vou deixar aqui abaixo essas ferramentas para você testar e ver se tem algum vírus tá então aqui ó esse aqui é do próprio Google tá um relatório de transparência você vai colar que a página de vendas e aquele deu para mim né informou para mim ó nenhum conteúdo não seguro foi encontrado então aqui pelo relatório do Google tá tranquilo outra ferramenta que você pode ver no vírus total quando você colar o RL eu vou voltar aqui na página inicial aí você vem nessa opção aqui ó em URL você cola aqui e dá um enter aperta enter para ele fazer a verificação então aquele vai mostrar para gente ó clean clean é o que tudo limpo né então não tem nenhum problema nessa página então primeiro passo a gente já concluiu aqui ok é verificar o site do produtor em busca de vírus a gente já concluiu então que nesse processo aqui tá ok a gente pode continuar com processo de clonagem agora a gente vai fazer a clonagem com links estratégicos no check-out já vai entender porque que a gente vai fazer isso só vou acessar aqui no painel do meu WordPress e vou aqui no super links né vem aqui ó super links clonar páginas e vou clicar aqui ó em clonar nova página aí eu posso selecionar uma categoria aqui para organizar dentro do meu painel do super links tá isso é opcional então o nome da página que que é o nome da página eu vou colocar o nome do produto para eu identificar aí né então colocar aqui ó curso ansiedade Augusto Cury e aqui é o URL né o link que a gente vai usar lá na criação da campanha esse link é o que a gente vai pôr no nosso anúncio então aqui ele informa para gente ó não pode conter espaços nem acentos tá então por exemplo você tem que sempre colocar aqui ó por exemplo Augusto e traço Cury beleza não pode colocar assim ó dessa forma tá lá no nosso grupo de afiliados a gente tem um grupo de Network se você quiser participar inclusive a gente tá já em mais de 80 membros lá vou deixar o link também aqui na descrição um dos nossos colegas tava clonando assim né então eu falei acessei o WordPress dele vi que isso aqui ó tava gerando erro na clonagem dele aí eu vou corrigir para ele lá que você não pode fazer isso aqui tá você tem que colocar aqui ó um tracinho então Augusto traço Cury sempre cria isso assim porque você tá criando um novo link esse link que vai ser usado na sua campanha no Google Ads tá E aí aqui a gente vai colar então a página de vendas lá do produto que a gente vai clonar agora para o nosso domínio né então vou pegar aquele link lá e vou aqui logo colocar aqui ó vou clicar aqui em salvar a página lembrando que eu tô colando aqui ó o link da página de vendas original não é o link meu aqui de afiliado na Hotmart ó não tô usando esse link aqui eu acessei a página né E aí eu copiei esse link aqui da URL é isso que a gente vai fazer porque a gente vai trazer o código dessa URL do produtor ou seja da página do produtor não do nosso link de afiliado tá então vou clicar aqui ó salvar e permanecer na página beleza aí ele já tá informando aqui para mim ó no canto a página foi salva com sucesso aí você vai rolar a página vem nessa opção aqui ó substituir links de checkout WhatsApp imagens e textos tá você vai clicar e aí ele vai abrir assim ó não rola que é para baixo tá você sobe um pouquinho e aí você tem essa opção aqui ó links de checkout é aqui que você vai colocar seus links de checkout de afiliado para substituir lá na página clonada e o superlinks ele já traz o link de checkout do produtor só tem que colar o meu link aqui só que ao invés de eu fazer a clonagem tradicional que é o que eu poderia pegar aqui né aqui no na Hotmart pegar o meu link de de afiliado e simplesmente colar ele aqui na frente é esse essa é a forma normal da gente clonar a gente tem uma forma estratégica de clonar que é a nossa segunda etapa aqui ó links estratégicos que que eu vou fazer ao invés de eu colar já aquele link ali eu vou aqui ó em criar links tá nessa opção ó você vai apertar com o botão direito abrir o link em um novo separador ou você pode clicar com a bolinha do mouse aqui ó esse o scroll do mouse aqui no meio ó quando você clica com ele abre uma nova aba de onde você clicou eu vou clicar aqui abriu aqui a água para mim eu venho então nessa opção aqui de criar link eu vou clicar aqui ó adicionar novo link você já vai entender porque que a gente tá fazendo isso tá e aí eu vou colocar aqui ó link eu vou pôr check out melhor né check out e calte um Augusto por e aí aqui ó esse é o endereço que a gente vai usar para a gente colocar lá na nossa página clonada então vou pôr aqui ó check um check out um ou check out como só tem um check out então vou pegar esse link aqui aqui ó e depois eu vou colocar na nossa página clonada aí o que que eu vou fazer aqui ó em URL de afiliado eu vou colar aquele link tá aqui ó vou voltar no produto e tenho aqui o link de check out então copio e vou colar aqui ó o URL de afiliado a o lei tá E aí eu venho aqui ó e salvar link só vai permanecer na página beleza porque que eu fiz isso ó quando a gente clica aqui de novo em criar links você vai clicar ouvir aqui em link sem categoria porque eu não pois ele nenhuma categoria e aí eu tenho aqui né check out Augusto Cury então vou pegar esse link aqui agora e vou colocar na nossa página clonada porque toda vez que eu tiver um clique né lá no check out eu vou saber quantos cliques teve então você vai ver quantas pessoas chegaram no check out acessou lá no no anúncio você vê os cliques lá no Google Ads tive tantos cliques na campanha mas será que as pessoas estão indo até o check out então se você tem vamos supor 20 cliques na no seu anúncio lá no Google Ads e zero no check out que aqui você vai ver quantos cliques você teve no check out isso pode ser um sinal que o produto não tá convencendo o usuário né então o que que eu faço ó copiei aqui meu link de check out tá aqui dentro esse link eu vou voltar aqui ó na na outra aba né onde a gente tava clonando e vou colar aqui esse novo link ó ao invés de eu colar o link de afiliado eu tô clonando esse link que meu que eu acabei de criar onde o meu link de afiliado tá inserido aqui dentro porque quando eu receber um clique lá no na página de vendas clonada eu vou saber aqui na opção de criar links quantos cliques eu tive no check out beleza então você tem mais controle assim né então a nossa segunda etapa já foi feita e agora a outra etapa é o que criar a campanha e pausar o anúncio eu vou te explicar como você faz isso vamos só voltar aqui ó no processo de clonagem e eu vou rolar a página aqui para salvar então atualizar e permanecer na página e eu vou acessar a página para gente conferir se foi substituída então clico aqui ó abrir página clonada clonou perfeito né sem nenhum tipo de falha tudo certinho a todos o design da página e quando eu venho aqui na opção aqui do check out que é o link né o botão que leva direto para a página de pagamento aqui no canto dentro da tela você vai ver toda vez que você põe o mouse em cima aparece ali para você que link é aquele que você tá colocando o mouse em cima lá no cantinho da tela aparece aqui ó então tá ali ó check out alvaro mendonça.com barra check out tá quando eu clico ele vai direcionar para aquele check out que eu coloquei dentro desse link personalizado que a gente criou tá então ao invés de colocar aquele código feio né o link feio da hotmart eu coloquei esse aqui você viu que eu cliquei aqui agora na página né então a gente volta aqui em criar links você vai ver que já vai contabilizar um clique ali ó também aqui ó link sem categoria aqui ó meu check out que eu acabei de criar já tem um clique aqui ó mostrando para mim tá vendo eu tenho um clique se eu venho aqui na opção visualizar métricas do link eu tenho aqui mostrando o total de acessos um total de acessos únicos um porque é o mesmo usuário que clicou duas vezes foi eu cliquei né então foi eu mesmo cliquei duas vezes eu clico de novo ó eu vou atualizar aqui de novo aparecer três aqui agora aqui ó agora três tá vendo então assim você vai ver né quantos cliques tá tendo se não tá tendo conversão no check out também você vai avaliar será que tá valendo a pena vamos supor que você tem 100 cliques na campanha e zero no check out então você tem um controle maior né para evitar você ficar perdendo tempo com produto que não converte ficar esperando tomando clique lá sendo que a pessoa nem vai para o check out beleza então tá agora a gente vai para a terceira etapa que é criar campanha e pausar o anúncio quando a gente vai criar campanha lá no Google Ads a gente tem né uma campanha aí a gente tem o grupo de anúncio que a gente pode fazer por exemplo um grupo de anúncio aqui eu posso fazer um outro grupo de anúncio é e dentro desses grupos de anúncio eu posso ter vários anúncios né então eu tenho o anúncio um eu tenho aqui o anúncio dois vamos supor e nesse outro grupo aqui eu também tenho esses anúncios aqui essa estrutura básica de campanha no Google Ads não é campanha grupos de anúncio e os anúncios dentro desses grupos tá que que você vai fazer quando subir a campanha lá no Google Ads você vai criar a campanha você vai criar o grupo de anúncio e vai criar os anúncios finalizou a campanha ele vai ficar em análise né os anúncios a campanha grupo de anúncio e os anúncios você vai acessar os anúncios e você vai e pausa esse anúncio enquanto eles estão em análise você pausa esses anúncios e ele vai ficar ali em análise você vai atualizar a página do Google Ads depois de um tempo que ele já tá em análise para ver se já tá aprovado quando sumir a mensagem a mensagem desaparecer a mensagem em análise você vai e ativa agora sim você vai e ativa de novo você ativa o anúncio para ele começar a rodar beleza porque porque que a gente faz isso aqui isso é um macete agora tá pagando tudo né esse é um macete que a gente faz para que caso você tem algum problema no seu anúncio a reprovação ela vai ser feita aqui no anúncio você evita assim diminui a chance de perder a conta vai reprovar no anúncio e não reprova não suspende conta não bloqueia conta então você consegue por exemplo reprovou o anúncio você consegue lá e mudar o rl do anúncio editar o anúncio assim você diminui os riscos de perder conta caso aconteça alguma coisa na sua campanha tá não aplica esse macete isso aqui salva muita campanha também salva muita conta fazendo isso tá depois que você ativou aqui né a campanha aprovou ativou anúncio aí que a gente vai fazer a marcação do cookie tá depois que você tem um anúncio aprovado que o robô já leu a página é já leu tudo o que você tinha ali na sua rl e aí sim a gente vai marcar o cookie para evitar ter problema também de reprovação por marcação de cookie tá e a gente marca o cookie afiliado na página porque se o usuário não clicar no checkout seu cookie vai ser marcado no navegador dele se ele sair da página sem clicar no seu checkout e for na página do do produtor o seu cookie tá marcado se ele compra na página do produtor você garante a comissão assim reforça aumenta as chances de você ganhar a comissão porque você marcou o cookie de afiliado tá e o seu cookie sobrepõe o link do produtor por isso que se ele comprar na página oficial você ganha comissão mesmo se ele não tiver ido né a pessoa não tiver clicado no seu checkout tá que como clomou na sua página na sua estrutura a pessoa acessa ali o seu link a página clonada não marca cookie na página dela no navegador dela só vai marcar se você ativar o cookie a a não ser que ela clique no checkout mas no primeiro acesso se você não marcar o cookie não tem cookie no navegador do usuário então se ele acessar e não clicar no checkout depois acessar a página do produtor se você não marcou o cookie você perde a comissão então aí com anúncio aprovado o que que a gente vai fazer agora eu vou pegar aqui ó vou lá na hotmart de novo vou pegar aqui link do checkout vou voltar aqui agora no super links agora a gente vem na opção aqui ativar cookies nessa opção eu vou clicar aqui agora em adicionar nova configuração aí você vem agora nessa opção aqui é o nome da configuração que é o nome do cookie vou colocar aqui aqui ó cookie cookie Augusto Cury aí aqui você tem opções onde ativar em post no seu site você tem um blog em páginas qualquer tipo de página do seu site por exemplo de Elementor ou página criada com criador de sites do WordPress ou temas e aí aqui você vai clicar nessa última opção para ativar na página clonada que ativar nos links do super links você vai clicar e aí eu venho aqui e busco o produto que eu acabei de clonar né eu quero ativar na página Augusto Cury que é o produto que a gente tá fazendo aqui então clico nela eu vou clicar nessa outra opção que a opção de ativação do cookie aí aqui eu vou colar o meu link de afiliado lá do checkout eu gosto de marcar com o checkout você pode marcar com a página de vendas também tá E aí eu coloco aqui ó outro macete tempo para ativação do cookie eu coloco coloco aqui no mínimo três segundos isso aqui é para que para não atrapalhar a velocidade de carregamento da página para o usuário quando ele acessar a minha página clonada a ele acessa e ali atrás da página três segundos depois vai ser ativado um cookie o meu cookie através desse link é como se três segundos depois ele tivesse clicado nesse link também tá basicamente é isso ele vai carregar esse link aqui atrás sem usuário ver para que para garantir a nossa marcação de cookie e a gente faz esse atraso para evitar né o tempo no peso de carregamento da página no primeiro acesso do usuário e evitar também que roubou do Google e esteja rastreando e identifique isso aqui no acesso imediato da página clonada por isso que é importante você colocar pelo menos três segundos eu gosto de usar até cinco segundos às vezes fica tranquilo tá então vem aqui então e salva configuração então até agora a gente já fez né verificamos o site do produtor em busca de vírus tudo tranquilo passou clonagem com links estratégicos gente personalizou o nosso link checkout com nosso link lá dentro colocamos na página clonada a gente criou a campanha né não criei aqui mas eu te mostrei o que que você tem que fazer que é pausar o anúncio assim que você cria a campanha quando ela entrar em análise você espera análise ativa o anúncio a gente fez a ativação né do anúncio se ativou e marcou o cookie depois do anúncio ter aprovado você volta na edição da página é aqui no super links e ativo o cookie naquela página clonada tá e o quinto macete aqui é o que é você verificar IPs das pessoas que clicaram nos anúncios depois que você já tem a campanha rodando você teve cliques ali você tem como ver quem se tem endereços repetidos de pessoas que estão clicando na sua página porque se tem muito IP repetido pode ser algum outro afiliado concorrente que tá clicando ali de má fé mesmo para gastar o seu orçamento e te ferrar na campanha tá então aí na página clonada quando você acessar aqui ó você vem aqui em clonar páginas isso é bom você para você me monitorar né sempre que puder beleza então você vem aqui nas categorias seus produtos colonados né e você vai acessar essa opção aqui ó visualizar métricas da página tá então vamos supor a tô tendo muito clique no meu produto aqui e não tá saindo venda vão sempre vai acessando isso aqui você vai ver aqui ó os IPs tá olha aqui ó esse IP aqui clicou 28 vezes no meu no meu link tá isso aqui aqui eu uso de divulgação em divulgação orgânica então eu tô tranquilo quanto a isso mas se eu tivesse divulgando no Google Ads esse produto se eu tivesse tomado 28 cliques do mesmo IP que que eu faria eu pego esse IP aqui e vou bloquear lá no Google Ads na minha campanha para o meu anúncio não aparecer mais para esse IP o IP é um número que identifica a máquina da pessoa que tá buscando computador ou celular da pessoa que busca lá no Google Ads se uma mesma pessoa tá clicando várias vezes né isso que é o endereço da máquina dela quer dizer o que isso é malicioso né alguém que tá fazendo uma fé mesmo no seu produto para gastar o seu orçamento um concorrente a fraudando ali né e para te penalizar mesmo para te prejudicar tá aí você pega esse IP aqui e bloqueia lá na campanha tá para você fazer isso eu vou deixar esse vídeo aqui na tela para você fazer o bloqueio passo a passo na sua campanha eu mostro como fazer que a gente tem que entrar na campanha por isso que você precisa assistir esse próximo vídeo espero que que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê na próxima valeu um abraço E aí